O grupo fica bastante chateado, ele estava se enturmando com o grupo ainda Infelizmente aconteceu esse negócio de ele ter que operar Mas agora é hora do grupo estar do lado dele, brincando bastante com ele para ele tentar esquecer o máximo Então vamos estar do lado dele para ele voltar mais rápido para o cinema